Pouco, porque há pouco tempo atrás, você reencontrou a Xuxa em um outro lugar, né? Como é que foi esse reencontro? Foi isso. Ela me escolheu pra ser apresentadora de um evento que ela fez agora há pouco tempo, pra comemorar a carreira dela. O Xuxa Verso, né? Que é o multiverso da Xuxa. Nossa, eu achei o máximo. Fiquei super emocionada. E aí, quando eu cheguei lá, ela falou Você se lembra a primeira frase que você falou pra mim? Eu, claro que não! Ela falou, eu me lembro. Foi assim, você saiu de um cestinho, pegou e falou... Eu falei, pega o bumerangue. Aí você pegou o bumerangue e falou assim Xuxa, o que é um bumerangue? Nunca que eu ia me lembrar disso. Ela lembra de tudo, né? E ela lembra, menina. E aí eu fiquei, mentira, não acredito. E foi mesmo. Mas você e a Xuxa não têm relação de amizade? A gente se encontra em eventos, situações, né? Assim, da vida. Já gravei com ela na época que ela tinha um programa, várias vezes. Mas a gente não é próxima. A gente tem muitos amigos em comum. Então foi muito emocionante agora. E ela lembrar de tudo. Demais. E a vida também, né?